A presidência solicita que os deputados façam seu registro biomédico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Então, quero aqui agradecer o deputado Eduardo, agradecer também o deputado João Júnior, que estão aqui substituindo membros da nossa comissão, nosso amigo que faz parte dessa comissão, doutor Maurício, sejam muito bem-vindos e muito obrigado pela disponibilidade de vocês para nós abrirmos essa comissão e aprovarmos pareceres importantes para que esses projetos possam ir a plenário. A presidência informa o recebimento de ofício da secretária de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas ao requerimento número 1723 de 2023, que solicitou o pedido de providência para que seja implementada a política pública de apoio às administrações municipais com vistas à melhoria e manutenção de estradas sob sua gestão, tanto nos aspectos de repassos financeiros para essa finalidade, quanto nos aspectos de projetos em engenharia. O memorando informa que a Subsecretaria de Obras e Infraestrutura da CEINFRA já executa programa de apoio à infraestrutura municipal, o qual compreende o repasse de recursos financeiros e materiais para os municípios mineiros, destinados à realização de obras de infraestrutura, incluindo a pavimentação e o recapiamento de vias públicas. A CEINFRA informa ainda que, quando da celebração dos referidos instrumentos, é realizada a análise da documentação de engenharia apresentada, momento no qual os técnicos da Subsecretaria prestam apoio aos municípios na adequação dos projetos, planilhas e demais documentos exigidos. A CEINFRA conclui ressaltando que os técnicos da Subsecretaria, quando acionados, também prestam apoio às equipes das Prefeituras na estruturação de projetos para captação de recursos, junto a outros agentes financiadores. O Presidente avoca a relatoria para elaboração do relatório final do tema em foco, edição 2023-2024, no âmbito do Assembleia Fiscaliza. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.633, de 2022, no primeiro turno, de autoria do deputado Coronel Henrique, que institui a política estadual de combate ao abgeato e aos crimes em áreas rurais. A Presidência avocou para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. De autoria do deputado Coronel Henrique, o projeto de lei em epícrafo institui a política estadual de combate ao abgeato e aos crimes em áreas rurais. Distribuída às Comissões de Constituição e Justiça de Agropecuária e Agroindústria de Segurança Pública, a proposição foi apreciada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1, que apresentou, em cumprimento ao disposto no artigo 173 do Regimento Interno, essa proposição foi anexada ao Projeto de Lei nº 243, de 2023, do deputado doutor Maurício, que contém objeto similar ao contido na proposta em estudo. Vem agora a matéria a esta Comissão, para que sobre ela seja emitido parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 9º, do Regimento Interno. Projeto de Lei e Análise busca estabelecer política autônoma de enfrentamento dos furtos de bens e semamoventes das áreas agrícolas de Minas Gerais, por meio de intensificação da cooperação entre polícias, demais órgãos do Estado e o produtor rural. Considerando-se o histórico de atuação dessa Casa Legislativa, em torno da temática da segurança no campo, com diversas audiências públicas, debates e requerimentos, foi aprovada a Lei nº 22.923, de 12 de janeiro de 2018, que estabelece as diretrizes e os objetivos da política estadual de segurança pública rural. No rol de problemas de segurança abordados nessa norma, pode-se encaixar o abjeato, o que confirma o mérito do autor ao se ocupar com esse problema e ofertar diretrizes para o seu enfrentamento. Dessa forma, acolhemos a sugestão da Comissão de Constituição e Justiça, apresentando na forma do substitutivo nº 1, que incorpora na referida lei as sugestões do projeto de lei em tela. Observe-se, no entanto, que após a análise da comissão antecedente, a presente proposição foi anexada ao projeto de lei 243, de autoria do deputado doutor Maurício, que busca autorizar o Poder Executivo a criar políticas públicas de patrulha rural, do âmbito do Estado e das outras providências. Diante disso, observamos que a proposição em análise pode ainda ser aperfeiçoada por comandos normativos presentes no projeto anexado. Nesse sentido, apresentamos o substitutivo nº 2, que, em síntese, incorpora o substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, insere os municípios na promoção da segurança pública nas áreas rurais e autoriza a celebração de convênio entre secretarias de Estado, associações e outras instituições representativas da sociedade civil organizada para a viabilização de meios necessários para o melhor funcionamento das unidades de patrulhamento rural. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.633, de 2022, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir redigido. Altera a Lei nº 2.923, de 12 de janeiro de 2018, que estabelece as diretrizes e objetivos da Política Estadual de Segurança Pública Rural. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, art. 1º, fica acrescentado no art. 1º da Lei nº 2.923, de 12 de janeiro de 2018, o seguinte inciso, 4º, art. 1º, 4º, desenvolvimento de ações e programas de prevenção e de repressão à criminalidade nas zonas rurais, especialmente ao abgeado. Art. 2º, o inciso 7º do art. 2º da Lei nº 22.923, de 12 de janeiro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao mesmo artigo os seguintes incisos, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro. Art. 2º, parágrafo 7º, articular e mobilizar os diferentes níveis de governo e fontes de recursos, inclusive por meio de parcerias com a sociedade civil, de modo a potencializar a captação de fontes de investimentos para viabilizar a política de combate ao abgeado e aos crimes em áreas rurais. Oitavo, promover campanhas de conscientização e prevenção da criminalidade nas zonas rurais. Nono, realizar estudos para identificação espacial e temporal da criminalidade, a fim de orientar a implementação de ações e programas de prevenção e repressão à criminalidade nas zonas rurais. Décimo, estabelecer mecanismos para efetivação de operações especializadas de combate à criminalidade nas zonas rurais. Décimo primeiro, potencializar as ações de policiamento ostensivo no meio rural. Art. 3º, essa lei tem vigor na data de sua publicação. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Projeto de lei número 404, pela ordem, deputado doutor Maurício. Eu queria só fazer um comentário, no último projeto que o senhor leu e fez o relatório. Também esse projeto era um projeto nosso, que foi anexado a Bigeato. A Bigeato, todo mundo sabe, é um furto de bovinos, especialmente de animais. Quando eles matam o animal, levam os pedaços, a carne do animal. Isso é a Bigeato. Então, eu tinha um projeto de lei da Patrulha Rural, falando especialmente do roubo, principalmente do roubo nas fazendas, especialmente dos roubos de animais. Mas não a Bigeato, porque quando você vai numa fazenda que tem 100, 200, 500 reses, animais, você rouba um, mata um ou dois, vamos dizer assim, para comer, vamos deixar para lá. Não seria tão significante. Agora, eu me refiro, na minha região, nós temos tido assaltos e furtos de caminhões de gatos, carregados de gatos. Há pouco tempo, numa fazenda do vizinho, em Miola, levaram três caminhões com 20 bois cada caminhão. Então, e o sargento da minha cidade me fez um questionamento, que os carros da polícia eram inadequados. A minha região é região de declive, de serra, especialmente na época de chuva, os carros que não são traçados, eles não conseguem perseguir os ladrões. Até foi um caso de, nós errimos, o sargento me disse, ele disse que, ou recebeu um telefonema, estava ocorrendo um roubo numa fazenda. E ele foi rápido, quando chegou perto dos ladrões, tinha um atoleiro, estava chovendo, o carro da polícia não conseguiu ultrapassar e ficou plantado naquele local. E os ladrões estavam em carros traçados, caminhonete cheia de gato, traçado, buzinou para a polícia, fez tchau para a polícia e foi embora. E a polícia ficou olhando os ladrões irem embora, porque os carros eram inadequados. Então, no projeto nosso, pedia, primeiro, carros traçados em regiões de declives, como a nossa, que é o sul de Minas, especialmente em época de chuva. Era o primeiro. E, em segundo lugar, serviço de inteligência. Nós sabemos, geralmente, em uma cidade menor, quais são os potenciais delinquentes, os potenciais bandidos ali que roubam. Então, esses telefones dessas pessoas têm que ser grampeados pela polícia para fazer um serviço de monitoramento, isso que nós falávamos no nosso projeto. Então, eu quis só fazer essa observação, o projeto é muito importante, então, o relator seu foi muito bacana, mas é para alertar com relação a esses detalhamentos que eu fiz no meu projeto inicial sobre patrulhamento rural, especialmente nesse furto de animais bovinos. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Passo a palavra ao deputado João Júnior. Boa tarde a todos, senhor presidente, ao Belém e todos os membros dessa comissão. Olha, esse assunto é extremamente importante, sobretudo nessa região, não é, Raul? E nós também sofremos muito com os crimes praticados na zona rural. Só que eu quero destacar também a importância do investimento quando aquele delegado regional cumpre esse dever de investir em delegacias especializadas. Hoje nós temos, na nossa região, eu acredito que no Estado, é um exemplo para todo o Brasil, uma delegacia especializada de combate à criminalidade rural, que é localizada em Uberaba, que é o delegado Tiago. É um exemplo que deve ser seguido por todo o Estado e todo o Brasil. Eles estão conseguindo cumprir e combater de forma exemplar toda a prática delituosa na zona rural. Os produtores hoje se sentem seguros naquela região. E é uma regional enorme. E o que se deu a isso? Há investimentos. Investimentos na especialização da equipe de trabalho e também na equipação de toda a delegacia. Hoje é uma delegacia exemplo. Então, estou aqui hoje também para falar da importância da matéria e parabenizar o trabalho daquela regional lá da cidade de Uberaba, que tem feito um trabalho exemplar. Eu tenho certeza que se todas as delegacias ou todas as regionais tivessem uma delegacia especializada para essa prática criminosa, eu tenho certeza que os crimes seriam totalmente... Os crimes seriam desvendados e, mais, eles agiriam de forma preventiva, até porque eles investem muito na questão de inteligência. Então, é muito importante destacar aqui o trabalho daquela delegacia especializada, que é um exemplo para todos nós. Muito obrigado, deputado João Júnior. Da mesma forma, agradeço ao deputado doutor Maurício e parabenizo pelo projeto. É uma satisfação poder relatar o projeto de autoria de vossa excelência, de tamanha relevância e importância para a segurança no campo, no nosso Estado. Gostaria aqui de cumprimentar também o presidente da Câmara da cidade de Lagamar, o presidente Daniel Lopes, seja muito bem-vindo. Quero cumprimentar o ex-vereador Lázaro Romulo, que foi o vereador mais votado da história de Lagamar, seja muito bem-vindo. Cumprimentar aqui também o Fábio Caldeira, que está aqui representando a FAENG. É uma satisfação sempre ter a parceria e a presença sempre constante da nossa FAENG, essa federação que tem dado uma contribuição enorme para o nosso Estado, no agro, para a nossa comissão também. Da mesma forma, cumprimento o assessor Marcílio, que está aqui, que foi superintendente do Ministério da Agricultura aqui em Minas Gerais. É uma satisfação tê-los fazendo parte dessa reunião. Projeto de Lei nº 404, de 2023, no primeiro turno, de autoria do deputado Adriano Alvarenga, que institui o Programa Mineiro de Energia Rural Renovável e da Outras Providências. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. De autoria do deputado Adriano Alvarenga, o projeto de lei epígifre busca instituir o Programa Mineiro de Energia Rural Renovável e da Outras Providências. O projeto em análise pretende instituir o Programa Mineiro de Energia Rural Renovável como forma de estimular a adoção da geração distribuída de energia por unidades produtivas rurais do Estado a partir de fontes renováveis e de adesão ao sistema de compensação instituído pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A proposição traz as diretrizes e os objetivos do programa, os meios para alcançá-los, o público ao que é direcionado e as fontes de recursos financeiros para sua implementação. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo nº 1, para sanar vício quanto à iniciativa legislativa, com a conversão do programa em política pública como diretrizes e objetivos destinados a orientar a ação governamental na matéria. Oportunamente, foram acatadas as emendas apresentadas pelos deputados doutor Jean Freire, Lucas Lasmar, Leleco Pimentel, voltadas a demandas ligadas à agricultura familiar e à agroecologia. Por sua vez, a Comissão de Minas e Energia alertou para a existência de referência à eletrificação rural como instrumento de desenvolvimento agrícola no âmbito da Lei nº 11.405, de 1994, inclusive com detalhamento em sessão do seu capítulo 9. Assim, propôs um substitutivo em que direciona todo o conteúdo da proposição original para o aprimoramento e aprofundamento da referida sessão adequando à proposição à política agrícola de Minas Gerais. Durante a discussão naquela comissão, proposta de emenda ao parecer apresentada pelo deputado Ricardo Campos foi acatada, o que resultou no acréscimo de dois incisos. O artigo 46-A, que por seu turno foi acrescido à Lei de Desenvolvimento Agrícola, pelo substitutivo nº 2. O primeiro determina o apoio do Poder Público à aprovação de recursos e projetos de municípios que visem implantar fossas biodegradáveis e biodigestores com finalidade energética, o que estimularia a geração de energia por meio do biogás, trazendo economia para os cofres municipais e maior competitividade para os produtores beneficiados. O segundo inciso acrescentado trata da priorização da energia de poços artesianos e tubulares, profundos por meio de geração distribuída, com fontes renováveis de energia em unidades e arranjos produtivos, coletivos ou associativistas. A demanda por esse tipo de energização é frequente não só na Comissão de Minas e Energia, que a acatou, como nesta de agropecuária e agroindústria. De fato, a captação de água subterrânea é objeto de diversas obras sociais já realizadas no campo, que, contudo, não se consolidam pela inviabilidade de manutenção dos pagamentos de contas de energia pelos beneficiários. Estes são agricultores familiares, trabalhadores rurais ou mesmo associações de agricultores que dependem da água tanto para abastecimento doméstico como para uso em pequenos projetos de irrigação. Quanto ao método da proposição em geral, entendemos que a facilitação do acesso a tecnologias de geração distribuída por fontes renováveis é fundamental para conferir viabilidade econômica e social a inúmeros agricultores e suas famílias. Apesar de ser ambientalmente recomendável e de ter havido redução continuada dos custos de equipamentos de geração, a medida tem se mostrado inviável para a grande maioria dos agricultores familiares. que não dispõe de recursos para investimento em unidades geradoras. Portanto, consideramos ser papel do Estado apoiar e incentivar iniciativas nessa Casa. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 404, de 2003, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2 da Comissão de Minas e Energia. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência ao deputado doutor Maurício, para que seja apreciado o projeto de minha autoria. Projeto de Lei nº 11.159, de 2023, no primeiro turno, de autoria do deputado Raul Belém, que cria a política estadual de incentivo ao consumo do etanol. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. O parecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 1.159, de 2023, Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Relatório. De autoria do deputado Raul Belém, projeto de lei em epígrafe, cria a política estadual de incentivo ao consumo do etanol. Distribuídas as comissões de Constituição e Justiça, de Minas e Energia, de Agropecuária e Agroindústria, de Alimentação Pública, a proposição foi apreciada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substituído nº 1, que apresentou. Por sua vez, a Comissão de Minas e Energia opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo nº 1 da Comissão antecedente, com a emenda nº 1 de sua autoria. Cabe agora a esta Comissão analisar o mérito da proposição nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, para a funônia do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei institui a política estadual de incentivo ao consumo do etanol, com vistas a estimular a sua produção agropecuária e agroindustrial no Estado e conscientizar o consumidor sobre a sua importância ambiental e econômica. Para tanto, prevê a criação do slogan Na hora de apastecer, escolha o etanol, com o intuito de facilitar a popularização da política e define como objetivos gerais promover o agronegócio, o setor sucro energético, os produtores rurais e a prática da agricultura de baixo carbono. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça adequou o projeto, por meio do substitutivo nº 1, as regras constitucionais relativas à iniciativa legislativa de competência exclusiva do Executivo, retirando dele dispositivos que determinavam o uso prioritário desse combustível na frota flex do Estado e de suas entidades, desde que vantajosa a opção frente aos preços da gasolina. Na comissão seguinte, a de Minas e Energia, foi recomendada a aprovação do substitutivo nº 1 da comissão antecedente com a emenda nº 1, que acrescenta, entre os seus objetivos da política, o apoio às microdestilarias de base associativista e alto consumo pelos associados. Com relação ao mérito da proposição, lembramos que Minas ocupa lugar de destaque no ranking nacional da produção de açúcar e álcool. No primeiro caso, há perspectiva de uma considerável produção de cana-de-açúcar na safra do ano corrente, além de boas possibilidades de batermos novos recordes estaduais no setor, o que renova o desafio do seu escoamento. Quanto ao etanol biocombustível de alta eficiência energética, a atenção se volta para as questões tributárias de nível federal e também para a possibilidade de uma atuação mais competitiva no mercado de combustíveis, no que a proposição em tela visa contribuir. Além disso, é notória a modernização do setor sucroenergético, bem como se destaca esse segmento nos aspectos da produção sustentável de cana-de-açúcar, açúcar, etanol e bioenergia. A regularidade ambiental mantida nos órgãos estaduais do meio ambiente coroa o avanço das empresas e produtores do setor. Podemos concluir, portanto, que estímulos ao consumo do etanol são de elevado mérito, pois trazem impactos positivos no desenvolvimento econômico do Estado, na atividade agropecuária e na qualidade do trabalho humano e no meio ambiente. Ressalte-se nosso aplauso à inclusão de apoio às microdestilarias de etanol, o que, por consequência, estimula o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar e de baixa escala, fortalecendo a prática do associativismo e do cooperativismo no campo mineiro. Vale lembrar que o tema é caro a esta comissão, na qual foi demandado, discutido e aplaudido nas décadas de 2000 e 2010. Naquelas oportunidades, não prosperou por falta de condições legais para comercialização do etanol produzido por microdestilarias, problema equacionado na legislação federal. Oportunamente, considerando o compromisso já assumido pelo Estado ao aderir à campanha Race to Zero, entendemos ser adequada a oferta de dois novos dispositivos à proposição. O primeiro direciona recursos de emendas parlamentares alocadas para aquisição de veículos com propulsão e combustão para compra de veículos flex, o que facilitaria a adoção do etanol como combustível preferencial. O segundo, consideradas as arrojadas metas de produção de emissão de carbono assumidas voluntariamente pelo Estado, estimula empresas privadas e também a aderirem à citada campanha internacional e, mais do que isso, a se comprometerem ao uso preferencial de etanol nas suas frotas. Dessa forma, reunindo todos esses ajustes, optamos pela aprovação do nosso substitutivo. Conclusão. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.159, 2023, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir apresentado. Substitutivo nº 2. Cria a política estadual de incentivo ao consumo do etanol. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica criada, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a política estadual de incentivo ao consumo do etanol, denominada, na hora de abastecer, escolha o etanol. Artigo 2º. Esta política tem como objetivo, inciso 1, incentivar o consumo de combustível sustentável, limpo e renovável. Artigo 2º. Promover o agronegócio e o combustível proveniente da cana-de-açúcar. Artigo 3º. Fortalecer o setor sucro energético e os produtores rurais. Artigo 4º. Promover ações para baixa emissão de carbono na agropecuária. Artigo 5º. Apoiar a criação de microdestilarias de base associativa como forma de incentivar o consumo de etanol pelos agricultores associados. Artigo 3º. Os órgãos e entidades públicas e estaduais vinculados à administração direta e indireta priorizarão o abastecimento de seus veículos flex como etanol desde que sua utilização seja mais vantajosa para a administração pública. Artigo 4º. Os veículos movidos a combustão e adquiridos com recursos de emendas parlamentares individuais ou de bloco deverão preferencialmente ser equipados com motores flex. Artigo 5º. O Estado estimulará as empresas sediadas em território mineiro aderirem à campanha Race to Zero a que se comprometerem com o consumo preferencial de etanol em suas frotas de veículos. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, aqui vale acrescentar que o governo mineiro, governador Zema, tem estimulado de uma forma muito contundente a produção de etanol e o uso de carros movidos a etanol. Primeiro, porque a emissão de carbono é muito menor, é uma energia limpa, etanol não polui. Então, o governo Zema tem, nós temos aqui em Minas Gerais o menor ICMS para a produção de etanol. Esse é o menor, esse é de todos os estados brasileiros. E o governo mineiro, há pouco tempo, investiu R$ 11 bilhões de reais nas usinas produtoras de etanol, perdendo apenas para o estado de São Paulo, que o investimento lá é maior do que o nosso. Então, o nosso governo, pensando na diminuição da emissão de carbono, na diminuição da poluição do nosso estado, da nossa agricultura, então, tem orientado para que se use carros flex e use sempre o etanol. Então, o investimento nosso aqui tem sido alto, nós temos que parabenizar o governador Zema pela iniciativa de apoiar e incentivar a produção de etanol, inclusive, pensando em fazer com que sua frota seja toda flex para que seja usado mais o etanol, porque é uma energia limpa. E o nosso estado, ele é recorde na produção de energia limpa quando se trata de combustíveis, recorde em todo o território nacional, competindo com outros estados e recorde também em toda a América Latina. Então, resta aqui parabenizar o governador Zema por essa iniciativa e parabenizar o presidente da nossa comissão, Raul Belém, pelo projeto que está aprovado ao presidente. Então, em discussão, o parecer. Pela ordem, presidente. Pois não. Eu gostaria de cumprimentar Vossa Excelência pelo parecer, quero cumprimentar a deputada Lude, que faz parte dessa comissão conosco, dizer que para nós é muito importante a aprovação desse parecer para que logo o projeto chegue a plenário. Eu quero fazer um agradecimento à Comissão de Constituição e Justiça, à pessoa do presidente Arnaldo, quero agradecer também à Comissão de Minas e Energia, na pessoa do presidente Gil Pereira. Tivemos na semana passada uma reunião especial de homenagem à Ciamig, que é o Sindicato das Usinas de Minas Gerais, e aqui pode ser exposto todos esses números e a importância do setor sucroenergético para Minas Gerais e para o futuro do nosso planeta. Primeiro que Minas Gerais certamente voltará a ser o segundo produtor de etanol, açúcar e bioenergia do país. E isso nós temos que agradecer também ao governador Romeu Zema, que faz com que o etanol seja hoje um combustível extremamente competitivo. Nós temos a menor alíquota de ICMS do Brasil quanto tempo nós sonhamos com essa oportunidade, que nós víamos ali, na nossa região especialmente, João, divisa com São Paulo, e iria abastecer com etanol muito mais barato no estado de São Paulo e Minas Gerais tinha aquela diferença tremenda de preço. Nós temos ouvido muito falar na questão do carro elétrico, que, com certeza, é uma realidade, será extremamente importante essa evolução desse segmento, mas é importante nós analisarmos a questão da geração de carbono, que existe uma colocação que eles falam que do berço ao túmulo da produção, que é desde quando você produz aquela fonte de energia até o encerramento que seria a combustão. e o carro elétrico e o carro híbrido a etanol, nós temos ainda uma vantagem na emissão de carbono pelo carro híbrido a etanol. Então, isso demonstra o tamanho da importância. Nós tivemos com o governador Romeu Zema e o setor sucroenergético, onde eles informaram, para os próximos anos, mais um investimento de 11,3 bilhões em Minas Gerais, nesse setor. É um setor que gera milhares de empregos e que hoje tem disponibilizado uma grande tecnologia, tanto na produção da cana-de-açúcar, aqueles que são produtores de cana-de-açúcar, quanto na indústria. E o etanol, o açúcar, esse tipo de indústria tem que ser exemplo para o país. Nós precisamos muito do produto acabado. Nós temos sido uma nação que tem exportado as suas commodities e nós temos importado excessivamente os produtos acabados. Então, nós, como detentores de grande tecnologia, de grande qualidades das nossas terras, dos nossos agricultores, nós precisamos muito não só valorizar aqueles que produzem, mas como incentivar a agroindústria no nosso estado e no nosso país, para que nós possamos exportar, para que nós possamos ter ainda um ganho maior através desses produtos acabados, como acontece na indústria do álcool e do açúcar, que ainda gera uma grande quantidade de energia através da biomassa. Então, eu peço aos colegas o apoio nesse importante projeto, que isso possa, com a boa vontade do governo do estado, se tornar realidade, que as pessoas possam mesmo abastecer etanol, não só pensando na compensação financeira, a vantagem financeira, que já é grande, e a gente vê isso na bomba, mas pensando nas gerações futuras em relação a essa menor emissão de carbono do que o próprio carro elétrico, nós fazendo essa avaliação do berço ao túmulo da emissão de carbono. Então, eu agradeço e peço o apoio dos colegas deputados. Eu agradeço as palavras do presidente Raul Belém, palavras sábias que complementaram bem a minha fala sobre o carro elétrico, isso também eu não sabia, então, grande conhecimento que estou adquirindo aqui hoje. Bom, lido o relatório, inserce a discussão e coloque-se em votação dos deputados que o aprovo permaneçam como se encontram, aprovado o parecer. Então, devolvo a presidência ao deputado Raul Belém. Pela ordem, presidente. Pela ordem, passo a palavra ao deputado João Júnior. queria parabenizar nosso amigo deputado Raul Belém pela iniciativa de projeto de tamanho e magnitude. Esse é uma missão de todos nós. Quando você cria uma lei para que o poder público dê o exemplo, para que o poder público demonstre o caminho na produção, na promoção e, principalmente, no incentivo às questões ambientais, o poder, a população também, com certeza, vai aderir. E esse programa, que chama Quando For Abastecer Escolha o Etanol, e é exatamente isso que as pessoas precisam entender, quando você fizer essa opção, você não está fazendo a opção simplesmente pelo menor preço, que ele é claro na bomba. Quando você vai abastecer, você já nota perfeitamente a diferença financeira e a economia para o seu bolso. Mas, quando você faz essa opção, você está ajudando não só o seu bolso, mas está ajudando também a toda uma humanidade. em tempos hoje onde a matéria em voga é a transição energética, o Brasil está numa situação muito privilegiada, porque nós não precisamos nenhum tipo hoje de outras medidas energéticas verdes, porque nós temos hoje o etanol, que cumpre perfeitamente o seu papel, não só nas questões ambientais, e aí, principalmente, na economia e renda, porque nós favorecemos, quando abastecemos também o etanol, favorecemos também a pequena iniciativa, a pequena propriedade, pequena propriedade, também ajudamos também a agricultura de baixo carbono, que é um exemplo hoje, a agricultura dos canaviais de baixo carbono. Nós, quando abastecemos o etanol, nós estamos favorecendo, porque nós abastecemos o combustível limpo e sustentável. e mais, hoje, o setor sucroenergético representa um dos maiores setores da economia mineira e do Brasil. Então, senhores, a gente precisa realmente dar o exemplo e fazer com que essas campanhas cheguem até o povo, porque as pessoas ainda não aderem ao abastecimento do etanol por algum motivo cultural, e nós precisamos combater isso, informar, para que as pessoas realmente entendam a importância do abastecimento de etanol, porque é realmente de extrema importância para toda a humanidade. E mais, Raul, fora o grande investimento que essas empresas estão fazendo, acabaram de anunciar um grande investimento aqui no nosso estado de Minas Gerais, mais de 11 bilhões de investimentos, eu tenho certeza que vai empregar muita gente, vai gerar muito mais emprego e vai gerar muito mais renda e de vida para o nosso estado. Então, essa matéria, ela é perfeita, ela é salutar do início ao fim. Então, parabéns pela sua iniciativa, conte comigo, conte com o meu voto na plenária e eu, com certeza, eu serei um defensor também dessa causa. Muito obrigado, deputado João Júnior, pelas suas palavras e também pela sua defesa na hora de abastecer, abasteça com etanol. É extremamente importante nós mudarmos essa mentalidade e vendermos bem aquilo que a gente tem de melhor, que essa tecnologia que há tantos anos existe no Brasil e ainda existem espaços para ser melhorado e para haver mais inovações utilizando o etanol, não podemos esquecer também que as grandes parcerias públicos, privadas do estado de Minas Gerais se viabilizaram através das usinas que puderam utilizar do seu ICMS para poder fazer rodovias na região que elas estão instaladas. pela ordem, presidente. Pela ordem, com a palavra do doutor Maurício. Queria cumprimentar o pessoal de Três Pontas. Você vê que, de vez em quando, a gente dá uma cochilada, viu, Luizinho? Vice-prefeito, Marcelo Prefeito, uma honra a presença de vocês aqui. Três Pontas, uma cidade muito forte do sul de Minas, é uma cidade campeã lá no café, na Cocatel, cidade chique. Parabéns para vocês, uma honra a presença de vocês. Marcelo e Luizinho, vice-prefeito. Marcelo Prefeito. Sejam bem-vindos, prefeito, vice-prefeito. E apareça no gabinete tomar um café lá. Satisfação recebê-los aqui. Café nosso lá vem de Araguari, de Auber. Eu agora vou ter que reforçar esse café lá, viu, doutor Maurício? E o café de Três Pontas também é um café de uma qualidade enorme, é uma produção muito grande. Então, assim, é um município do sul que tem sido muito relevante na produção de café e é um município de grande importância para todo o Estado de Minas Gerais. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei nº 361, 439, 493, 495, 639 e 642 de 2023. Em discussão, os pareceres, encerra-se a discussão. em votação, os pareceres, os deputados que o aprovam e permaneçam como se encontram, aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Lúdi Falcão. A deputada que subscreve requer a vossa excelência, os termos de regimento interno, seja encaminhada a secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em Belo Horizonte, pedir de providência para combate à expansão da doença Greening. Juan, esse nome está difícil, Greening, que atinge o Citrus. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Sobre a mesa, requerimento de autoria da deputada Marli Ribeiro, a deputada que subscreve requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja realizada a reunião desta comissão com convidados no município de Paracatu para discutir questões afetas à fiscalização ambiental em propriedades e empreendimentos rurais no noroeste de Minas. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Sobre a mesa, requerimento do deputado Leleco Pimentel, deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos de regimento interno, seja realizada audiência pública para debater acerca dos impactos de isenção fiscal para produção e comercialização de agrotóxicos no Estado de Minas Gerais. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Sobre a mesa, requerimento do deputado Antônio Casar, antes, deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos de regimento interno, seja realizada audiência pública para apurar os resultados da aplicação do plano de aquisição direta de alimentos da agricultura familiar no âmbito do Estado de Minas Gerais, marco dado pela lei estadual número 20.608 de 7 de janeiro de 2013, regulada pelo decreto 46.712 de 20 de janeiro de 2015. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Passo a presidência ao deputado doutor Maurício para apreciação de requerimentos de nossa autoria. Excelentíssimo, senhor presidente, da Comissão de Água Pecuária e Água e Indústria. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, a do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico, sede em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja implementada e ofertada estrutura e incentivo às feiras culturais e tecnológicas universitárias do Estado. Sala de Comissões, 14 de setembro de 2003, deputado Raul Belen, cidadania, deputado Coronel Henrique, deputado Antônio Carlos Arantes, PL. Excelentíssimo, senhor presidente, da Comissão de Água Pecuária e Água e Indústria, os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3a, do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEAPA, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, Emateria e Minas Gerais, e ao Instituto Mineiro de Água e Pecuária, IMA, pedido de providências para que, em face aos resultados do levantamento de situação de irregularidade de água e indústrias apresentadas pela Emateria e Minas Gerais, a audiência desta comissão, nesta data, seja promovida política ampla de acolhimento, inclusão produtiva e regularização sanitária de água e indústrias de pequeno porte e artesanais do Estado. Sala de Comissões, 14 de setembro de 2023, deputado Raul Belém, Cidadania, Presidente da Comissão de Água e Pecuária e Água e Indústria, deputado Coronel Henrique Pele, Vice-Presidente da Comissão de Água e Pecuária e Água e Indústria, e deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário. Excelentíssimo senhor Presidente da Comissão de Água e Pecuária e Água e Indústria, os deputados que aí subscrevem, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3A do Regimento Interno, seja encaminhada a Secretaria do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEAPA, pedido de providência para que sejam elaborados estudos em parceria com as suas entidades vinculadas no sentido de avaliar a formulação, regulamento que permita a concessão do selo arte para iogurtes produzidos artesanalmente no Estado. Sala de Comissões, 14 de setembro de 2023, deputado Raul Belen, cidadania, deputado coronel Henrique PL, deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3A do Regimento Interno, seja encaminhada a Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, em Belo Horizonte, e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATER, Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja desenvolvida ação conjunta de educação ambiental para organizadores, expositores e consumidores de feiras livres e gastronômicas, com foco no tipo e destinação de embalagens e recipientes utilizados, além de estratégias para evitar desperdício de alimento e promoção de disposição adequada de resíduos orgânicos. Sala de Comissões, 14 de setembro de 2023, deputado Raul Belém, cidadania, deputado Coronel Henrique, PL, deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário. Em votação, os requerimentos, deputados que aprovam o Fermanente como se encontram, aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Raul Belém. Muito obrigado, deputado doutor Maurício. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata, e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.